e no huken que napa né velho os caras não sabe porra nenhuma como é que pode ter a moral que tem né ele é legal não é o caralho vai tomar ele é fofo ele é da hora porra ele aqueles caras pouquinho pouco caso ele deve trepar de meia velho de pantufa de ponto fim aquelas pantufa grandona sim e ele vai agora vai estar no lugar do faustão né vai e falso lógico faustão vai para a banda velho foi para a estreia agora em e aí conta uma foto vai ser seu parceiro vai se os caras chamar eu para dançar lá aquelas danças famosas eu não vou dançar nem fudendo não vai sim eu não sei dançar e na pizza não faço não não nunca convidou para na pizza segunda-feira na casa dele nunca convidou agora deve convidar né agora é da casa agora é da casa será que vai lá aqueles programas dele como era eu acho que é de segunda a sexta-feira não sei se vai ser perdido da noite eu não sei todo dia de segunda de segunda a sexta mas se ele já tá bilionário o que ele quer trabalhar mais mano ele quer ficar tri só pode só pode ver o cara que vai todo dia a banda trabalhar todo dia mas para a banda foi legal foi um não vai ter liberdade não e outra coisa fortalece o grupo bandeirantes né a banda é pô a chegada do faustão deixa a banda mais forte né e ele vai trazer vai dar emprego para mais câmeras vai dar emprego para mais pessoas vai dar emprego para mais gente de áudio vai dar emprego para cabumem vai dar em mais marcas mas vamos fazer um pó de pá você da aterna e o faustão ia ser do caralho é muito mas ninguém vai deixar ninguém falar porque nós três não deixe ninguém falar verdade mas aí eu dou a facada no da tela e eu falo aí o da tela dá uma facada não aí corta o saco do fausto não falar e dá um só aí não eu vou falar ninguém vai deixar ninguém fala ninguém fala mano pode falar do fred que eu te interrompi